CWC10 de cliente, teste após reforma mecânica, nível 3, já vou passar pro rápido, lavagem de panos de chão e tapete, sabão em pó surf, aqui no dispensar tem um pouco de desinfetante de, eu não lembro essa fragrância aqui, é que eu coloquei um pouco de água sanitária, vou pegar um imã. Ela tá meio fraca, tô achando estranho, já troquei capacitor, mas não resolve, não sei o que ela tem não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Molho Música 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 Música